E aí, gente? Vamos pedir uma desculpa? Pelo quê? Que a gente sumiu? Pede você, seu canal, esse aqui. Ah, agora é, meu. Antes, quando era gabob chefando, você tinha sumido. Legal, no final do ano, vamos experimentar panetone. Não, eu vou contar a verdade, sem minhas palavras. Gente, a gente trabalhou muito ano passado, e chegou no final do ano, eu, principalmente, estava muito, muito saturada da cabeça, e eu não tinha mais como trazer vídeo para vocês. E a gente precisou dar essa pausa, a gente até ia fazer um comunicado, mas como a gente ia voltar em breve, eu achei que ainda não precisava, né? É. Antes da gente reagir às nossas metas, eu já quero começar falando de uma meta que eu tenho para esse ano e que vou cumprir, que é finalizar o meu tratamento com a Sua Smile. Gente, eu falei tanto do Sua Smile ano passado, mas vou falar para vocês. Acontece que eu mexi um pouquinho nas minhas resinas, e eu tive que mudar os meus alinhadores. E esse ano, eu vou finalizar. Inclusive, eles estão dando um mega incentivo para você que tem uma meta aí de alinhar, de cuidar do seu sorriso para você começar já o ano. Sim, eles estão com o Summer Sale. Summer Sale, né? Que é assim que fala. Que é o Sale de verão, né? Promoção de verão. Que vai ter um cupom para vocês, mas calma. Sua Smile, gente, é isso aqui, ó. É a maior empresa de alinhadores invisíveis. Inclusive, os alinhadores são totalmente invisíveis. Para você que quer alinhar seus dentes, é isso aqui, gente. É essa plaquinha, 100% invisível, super confortável, que você encaixa e vai fazendo o seu tratamento em casa. Não tem aquela chatice de aparelho fixo, né? Que fica... Sim, horroroso. Já usei por anos. É horroroso, né? Corta a boca, tem a parte de adaptação. É muito mais rápido. Quantos anos você ficou com o seu aparelho? Mano, uns 3, 4. 4 anos. E eu ainda estou com um pedaço de ferro na boca. Está aqui na tua contenção. Esse daqui dura meses, gente. Inclusive, o meu tratamento, que eu vou recomeçar, vai durar só 7 meses, que é para abrir esse corredor bucal aqui, ó. Do sorriso, está vendo? E dá uma alinhadinha nos meus dentes. O legal é que quando você vai lá no seu smile fazer toda a parte, né, de planejamento do seu sorriso, você tem como ver como seus dentes ficariam. No dia que você vai colocar alinhador, você consegue ver como o seu dente vai ficar no final do tratamento. Então tem toda uma previsibilidade. Então tem toda a praticidade. Você pode tirar para comer, fazer toda a higiene bucal, tem algum evento. Gente, é só tirar e depois colocar de novo. É muito prático. E por ele ser invisível, não vai aparecer. Então você pode, tipo assim, sua vida continua normal, sabe? Ninguém fala, Ah, está usando aparelho? Não, está invisível, gata. É só o smile. Uma outra coisa, você consegue fazer o clareamento enquanto você alinha os dentes usando a mesma plaquinha. Então você vai terminar o seu tratamento já com seus dentes alinhados e clareados. Gente, o cupom é GABEZANK2024 da Summer Sale para você já começar o ano batendo sua meta. E aqui no primeiro link da descrição, você já consegue fazer uma pré-avaliação online sem sair de casa. Aproveita meu cupom e bora para as metas. Vamos reagir hoje ao nosso vídeo de metas de 2023 e falar das nossas metas para 2024. O legal é que ele não fez nenhuma lista. Eu sou freestyle. Eu gosto de criar na hora, entendeu? Mas isso é legal porque a gente nunca mais assistiu esse vídeo há um ano atrás. No final do ano, a gente postou lá, metas para 2023. E aí, gente? Primeiro vídeo de 2020. Não é? É? Tá nem sabendo de nada. Primeiro vídeo de 2020. Primeiro aqui. Eu quero cortar a franja já. Eu gostei da minha franja, sim. E eu tava menos careca, né? Nada a ver. O meu corte de cabelo hoje tá ridículo. Ai, o Bob, ele tá numa fase, gente. Eu tava com mais barba. Que doido, né? Eu tava com corte de... Você tava barbuda. Claro, você cortou toda a barba? É, eu tenho ansiedade. Eu simplesmente... Às vezes eu corto o cabelo por ansiedade. Aí, ó, não é só a gente que corta a franja quando dá cinco minutos. Ele também faz cagada. Realmente, é bem mais barbudo. Às vezes eu vou e é 100% das vezes eu me arrependo. 100%. E 100% eu olho no filme e falo mano, que merda. É, sou eu. Mas eu tô acostumado a fazer isso, tá ligado? É a nossa vida de mulher que corta a franja. Ah, você corta dois palitos não dá nem pra perceber, mano. Eu não. Eu, o homem corta já fica um cara de otário. Não, quando eu corto você fala ah, cortou a franjinha. Você percebe. Ah, claro. Quando você tá sem franja e quando você tá com franja já dá pra perceber. Mas, ó, eu quero cortar minha franja. O que vocês acham? Eu vou esperar o palpite de vocês. Eu gosto dessa mini franja aqui. Primeiro vídeo de 2023. 2023, cara. Que louco, né? A gente fingindo que tá gravando em janeiro, né? Hoje ainda é dia 29 de dezembro. Eu já não aguento mais. Eu quero férias. Aham. Oh, mas 2023. Spoiler, não teve férias. Minha primeira meta que eu faço todo ano e que esse ano eu não fiz é ler mais. Não li em 2023. Nossa. Não leu nada. O vocabulário foi lá pra baixo, né? Não, é realmente. Eu não li. Não li em 2023. Comecei um livro de cirurgia dos passados aí com a galera fazia. Ó, o vocabulário. Parei no primeiro capítulo. Comecei Biblioteca da Meia Noite e não terminei. Mas quem me segue no Instagram viu que esse ano o Gabrielinha vai ler no mínimo qualquer uma meta alcançável. um livro por mês sem pressão. Depois eu vou dar uma dica pra galera conseguir seguir meta. Eu tenho uma dica. Tá, vamos lá. Eu tenho uma dica. Você bate suas metas? Não, eu descobri essa dica agora. Ah, então me dá também. Por que você não me deu essa dica? Não, agora antes do vídeo. Tá bom, vai. A minha primeira meta, galera. Essa é minha meta. E eu vou conseguir essa meta. Minha meta pra 2023 até dezembro é virar um maromba master. Você virou maromba master aqui, ó. Mentalidade. Eu sou maromba mestre master da mente. Não. Mas não fiquei gigante. Mostra o seu shape. Não. Tá no bulking. Eu tô sempre em bulking. Tá sempre em bulking. Então eu tô sempre com gordura pra caramba. Nunca tô... Tá sempre inchado, sem definição. Eu sou muito magro, galera. Então eu tenho que fazer bulking sempre. Então eu nunca tô no shape, tá ligado? Não, mas ó, você é um maromba master. Porque você me converteu a fechar o plano com o Science Fitness. Você botou sua mãe e seu pai na academia. Sim. Você converteu um... Um namorado de uma seguidora nossa, inclusive Benício. Se você tivesse tido Ju e Benício, que treinam com a gente lá na academia, converteu ele. Levei pro lado... Você é um maromba master, pô. Então, teoricamente sim. Mas na prática visual, que era a minha meta aqui, eu não consegui chegar, entendeu? Mas vou chegar logo, logo. Mas você só vive em bulking. Eu tenho certeza que quando você secar um pouco, você vai ver o músculo. Sim, sim. Essa é a minha meta. Quer dizer, não, não fiz meta, hein? Vamos ver uma próxima meta, então. Entrando no seu... Minha segunda meta. Entrando nesse modo maromba, a minha meta também é marombar mais esse ano. Quem eu quero ser? Não sei. Eu não tenho um corpo muito assim, mas o que eu quero? Aumentar mais minha coxa, tipo... Ah, ficar gostosona. As pessoas olharem pra mim e falarem, caramba, que gostosona. Essa vai ir na academia. Você conseguiu, linda. Você gostosa? É o que eu preciso falar aqui nesse momento. Não, a minha coxa não tá... Não, eu acho que eu tô mais maromba esse ano. Sim. Minha bunda aumentou um pouco, minha perna um pouquinho, mas tem um porém. Ah. Eu comecei a tomar Roacutan em agosto, e aí o Roacutan, ele dá uma cagadinha na recuperação muscular. Eu fico mais fraca, então eu não consigo pegar tanto peso na academia, e a minha recuperação muscular não tá boa. Então, eu meio que perdi o que eu ganhei. Mas, você termina esse ano, né? Termino, graças a Deus. Então, aí você pode ter... Uma outra meta. É. Minha meta nova. Hum. Mas tem a ver com maromba também. O quê? É tomar três litros de água por dia. Ah, você tá mitando minhas metas. Essa é a meta mais difícil que tem, cara. Sério, eu nunca vi algo tão difícil, mano. Ainda mais pra quem vive de bulking. Nossa, aqui come muito. Porque eu como... Eu tô sempre comendo. Gente, ele come 750 gramas de melão? É quase um quilo de melão no lanche da tarde. Quase um quilo. Não, almoço e janta, eu como 500 no almoço, 500 na janta de melão também. Você come um quilo de melão por dia? Mais. Puta merda. Acho dinheiro, hein? Não, como sucrilhos, doce de leite, 300 de arroz, 300 de macarrão. Nossa, eu como muita coisa e ainda faço ceia. Você vai morrer. Eu acho que eu consegui bater minha meta no passado de tomar mais água. E eu comprei essa garrafa aqui em Stanley, né? É a original, porque agora tem as falsificadas no AliExpress. Nada contra. Aquelas, nada contra. Eu também compro coisas no AliExpress. Mas eu quis dizer que eu comprei a original, porque eu quis me gabar. É importante pra você, né? Quis me gabar um pouco. Brincadeira. Eu encho ela duas vezes por dia e tomo mais de dois litros de água. Bateu minha meta. Boa, né? Vamos ver a próxima meta. Eu quero, galera, conseguir separar trabalho da vida pessoal. Não. Não, acho que piorou. Acho que isso é o pior. Piorou esse ano. Nossa Senhora. Complicado, né? Terrível, né? Não, piorou muito. Vida pessoal existiu ano passado? Não, né? Não. Não, existiu. A gente foi viajar com a galera, fomos pro Jalapão no final do ano. Bahia. Fomos pra Bahia. Goiás. Bahia a gente foi em 2022, né? Não. Setembro de 2022 a gente foi pra Bahia, amor. Sério? Uhum. Caraca, passa muito rápido. Sim, em Goiás também em 2022. Sério? Sim. Que isso, cara? Uhum. Ano passado a gente foi pro Jalapão. Da hora. É, mas a gente teve pouca vida pessoal. Uhum. Vamos se beijar? A minha dica, galera, agora, a gente vai fazer as nossas metas de 2024, certo? Sim. Então, ó, tem uma dica pra você fazer meta, galera, ó. Qual que é? Pega as suas metas que você fez aí, se você não fez, você vai usar essa minha dica aqui. Vocês têm que usar o sistema SMART pra fazer meta, olha só. Vamos ao coach, vai. Espero que isso não seja nenhum coach famoso, bosta aí. Mas enfim, não é não. Isso aqui é ciência, tá ligado? Primeiro, a sua meta tem que ser SMART. É uma jogadinha. O S é de específico. Então, ou seja, a meta deve ser clara e específica para que você entenda exatamente o que precisa ser alcançado. Isso inclui responder perguntas como o que, quem, onde, quando e por quê. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma meta específica. Quero melhorar minhas habilidades em programação aprendendo uma nova linguagem de programação, especificamente Python. Isso é uma meta específica. Tipo, eu não poderia vir falar eu quero melhorar a programação. É. Porque você não sabe nem pra onde você vai. Não, eu quero melhorar na linguagem tal, entendeu? Sim, porque você tem um caminho e é mais fácil de você ir atrás. Isso. Aí, a outra letra, galera, que é o M, é mensurável. Então, é importante ter critérios mensuráveis para acompanhar o progresso e saber quanto a meta foi atingido. Isso pode envolver números, prazos ou outros indicadores. Então, um exemplo disso seria pretendo ler cinco livros sobre gestão de negócios até o final desse ano. É o que eu falei. Eu coloquei uma meta alcançável. Mensurável. Então, até o final do ano, tem que ter lido 12 livros. Sim, você pôs isso, um por mês. Um por mês. Tá. Vamos ver se vai entrar em todos os smarts essa sua coisa aí, tá? Tá. Porque o A, galera, é atingível. Uhum, é atingível. Então, atingível seria a meta deve ser realista e alcançável dentro da capacidade e recursos disponíveis. Então, você vai ler esses livros em um ano? É possível ler um livro por mês? Muito mais que isso. Por isso que eu botei pouco pra mim. Então, a meta atingível é tipo um exemplo. Vou aumentar minha rede de contatos profissionais. É um exemplo bosta, né? É. Vou aumentar minha rede de contatos profissionais em 50 pessoas nos próximos 6 meses. Uhum. Participando de eventos de network. Tipo assim, mano... É muito específico. A pessoa sabe que pra ela conseguir contato ela precisa ir pra evento. Sim. E é atingível, né? Tipo assim, é um número baixo em 6 meses o cara atingir 50 pessoas, entendeu? Sim. O próximo é relevante. Então, um exemplo disso é para avançar na minha carreira de marketing vou concluir um curso de marketing digital nos próximos 4 meses. Então, tem que ser relevante pra sua vida. Uhum. Entendeu? Pra sua carreira, pra sua vida pessoal, pra sua família. Com o que você gosta. Não pode falar ano que vem eu vou bater o recorde de comer jujuba, sabe? Tipo... Alguém faz isso. Não. Mas é. Mas eu entendi, tipo... Tipo, é irrelevante. Você não vai nem ter vontade de fazer isso, entendeu? Uhum. Você não vai nem lembrar, entendeu? Que nem metas que a gente criou ano passado, que você, mano... Você nem lembrava. Nem lembrava, porque, mano, é irrelevante pra sua vida. Exato. Provavelmente algum curso desse que você pensou não era relevante pra você no momento. Não, eu lembrei quais são. Eram relevantes, sim. Não, mas você nem lembrou de fazer. Eu lembrei, mas eu deixei de lado. É isso. Então, a meta é smart. E qual que é o último? Que é o T? O último é o T. É temporal. Então, o temporal é o seguinte, galera. Deve haver um prazo claramente definido para alcançar a meta, o que ajuda a criar um senso de urgência e manter o foco. Então tem que botar um prazo, galera. Não adianta vou ler mais. Não. Não, eu quero ler mais em tanto tempo ou tantos livros, né? Sim, é... Nesse ano ou em seis meses, entendeu? É, porque fica muito mais fácil você tem um... Você sabe pra onde você tá indo, como você tem que começar. Se você simplesmente colocar umas coisas aleatórias, você não vai ficar perdido. Sim, igual uma meta. Vou viajar. É, tipo, tá... Não, não. Eu vou viajar em setembro. Então você já tem que... A sua outra meta é vou juntar dinheiro para viajar em setembro. Quanto que eu tenho que juntar por mês pra conseguir viajar em setembro, entendeu? E não vou viajar mais. Aleatório, tá ligado? A questão... A não ser que você seja rico, né? É, se você for uma pessoa herdeira, despreocupada, tanto faz. Aí tanto faz a sua meta, né? É. Mas então é essa. E você tem alguma meta que se encaixa nisso? O ler mais. Então, qual que é a sua meta de maromba pra esse ano? Ó, minha meta de maromba desse ano, eu tenho uma meta. Parar de fazer booking. É, eu quero finalmente esse ano sossegar um pouco com a coisa muito agressiva, assim. Que bom, obrigada. Porque tava sendo chato ficar com você desse jeito. Ufa! A pessoa não quer comer nada. Porque você tava muito exagerada, amor. Focado, minha filha? Não, existe o foco e você... E existe o exagero. Não. Eu acho que você tava too much. Sabe o que é exagero pra mim? Você ir em algum evento e não comer. Isso é exagero. Pra mim, que não sou atleta. Pro atleta, eu entendo. Tá bom. Mas eu nunca deixei de comer nada, entendeu? Mais ou menos. Não, em casa, é claro. Mas eu gosto muito de seguir a minha dieta. Sério, gosto muito. Isso te faz feliz, né? Sim, nossa, eu me sinto bem, tá ligado? Eu acho que você tem que parar de fazer o bulking mesmo. Não, então, minha meta é o seguinte. Eu parar de fazer o bulking quando o nutricionista pedir pra eu parar, que vai ser esse ano. E aí, quando eu vir pro cutting, eu finalmente tirar um pouco de gordura, tá ligado? E ficar bem. E comer normal, e comer normal. Não tá nem bulking, não é cutting. Porque eu tô comendo muito, eu tô tendo que pensar muito pra comer. É um trabalho do caramba, tá ligado? Eu preciso encaixar essa minha meta no smart, né? É, quando? Que eu não sei, né? Quando? É que depende do nutricionista, né? É, então. Tá vendo? Nem quando. Não, quando é esse ano, pô. Até dezembro. Tá bom. Então, minhas metas pra esse ano. Ler pelo menos um livro por mês. Terapia, que eu já cumpri. Também, eu quero bater 500 mil seguidores no Instagram em seis meses. Eu acho que a gente consegue. Em seis meses? É, eu acho que a gente consegue. Consegue. O cabelo. Quero ter um cabelo bem grande, brilhoso. São metas pessoais, tá, gente? Outras metinhas por aí, que a gente deixa em off, né? Galera, lembrei de uma meta aqui, irmão. Eu quero pra esse ano, sem zoeira. Eu vou até tentar colocar ela nesse smart que eu passei aí, pra eu conseguir realmente cumprir, né? Mas eu quero esse ano ter todos os itens de limpeza da casa certinho, tá ligado? Que eu sigo um cara que, galera, o Instagram dele é JackDesign. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Mano, ele limpa a casa. Sei lá. Te dá vontade de limpar? Mano, mas quando eu tô com preguiça de limpar as coisas, eu vejo um vídeo dele, é na hora, amor. É impressionante, sério. É impressionante o poder de influência que esse cara tem. Ele limpa as coisas de um jeito, e eu gosto, galera, que ele tem, tipo, a esponjinha certa pra limpar a pia. O rodinho certo, o sprayzinho, o produtinho, tá ligado? Isso é meu sonho. Isso é só você, cara. Nossa, eu queria ter o pano correto, tá ligado? O pano correto. O correto pano. O pano de secar, o pano de limpar. Nossa, por cor. O pano de lavanderia. Faz isso, amor. Mas compra, assim, esses coloridos. Pega uma vibe mais, uma paleta, tipo, de marrom, de preto, cinza, branco. Sim, sim. Eu preciso organizar a lavanderia aqui, organizar mesmo. Tem o meu armário com chave, tá ligado? Que é pra ninguém mexer. E eu gosto de arrumar, galera, eu gosto de... Eu tenho o meu método de arrumar as coisas, né? Então, eu gosto de ter o meu pano, tá ligado? O pano seco, molhado. Aí, a esponjinha de limpar a bancada, sabe? Essas coisas, assim, de limpar o fogão. Sim. E eu queria ter o produto certo também. Aí você pensa, meta pra 2024. Vou viajar, sei lá, pra Finlândia. Não, eu quero ter os meus itens de limpeza. Que bosta. Eu acho que é o caso aí, comem certo, né, gente? Cara, lá na gringa, galera, eles têm uma marca de esponjinha, que é a Daddy Scruby, Scruby Daddy, sei lá. Que é uma marca muito legalzinha, tem um... É um smile, assim, uma esponjinha bem legal. Que é muito caro aqui. Sim, custa 80 reais aqui, mano. É porque é internacional, né, importada. Eu queria muito ter essa esponja pra, tipo, sabe? Sim. Um item de limpeza, sabe? Legal. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de metas, semi-metas pra 2024, com dicas pra vocês. É, e eu quero muito que vocês falem as metas de vocês nos comentários, mas aplicando o smart que eu falei, galera. Lembra? Eu vou deixar na tela aqui o smart certinho pra vocês aplicarem na coisa de vocês. É isso aí. Sem zera, faz muita diferença quando você pensa nisso. Mas eu não pensei porque eu descobri um pouco antes do vídeo. Tá. Então não deu pra colocar as metas. Não deu nem pra me contar, né? É. É isso aí. Bob Coat, Bob Limpeza. Vamos trabalhar mais isso, hein? Um beijo, gente. Se tiver dica de limpeza, mano. Tchau!